Dia Internacional e Nacional pela Luta e Redução da Mortalidade Materna da Mulher, 28 de maio. Dia 28 é comemorado o Dia Nacional de Prevenção à Mortalidade Materna. Dentro da proposta do Ministério da Saúde pela Redução da Mortalidade Materna, a Secretaria da Saúde de Macaé, CEMUSA, criou o Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna. Fetal e Infantil. Para prestar atenção integral à saúde das mulheres e de forma efetiva, é necessário levar em consideração toda a diversidade existente, já que cada mulher é única, e também planejar políticas que atendam todas essas diversidades em todos os ciclos de vida, protegendo assim a vida das mulheres e qualificando a assistência prestada no Sistema Único de Saúde, o SUS. Também reforçar a importância da assistência especializada à gestante de alto risco e alertar a sociedade a debater o tema e promover políticas de assistência e acolhimento que garantam o bem-estar maternal e fetal. As principais causas de morte materna no Brasil são as síndromes hipertensivas precâmpia e clâmpia, hemorragias graves, principalmente após o parto, complicações no parto e infecções no pós-parto e abortos inseguros, no entanto, são problemas, em sua maioria, evitáveis. O acompanhamento gestacional qualificado passa pela captação precoce das pacientes para acompanhamento, ideal antes de 12 semanas de gestação. O pré-natal é considerado um importante indicador de prognóstico ao nascimento. A qualidade do pré-natal evita agravamento na saúde de ambos, da mãe e o bebê. É importante, promove investigação e acompanhamento durante o período gestacional, é possível manejar precocemente possíveis intercorrências obstétricas e neonatais. A saúde deve-se começar bem antes da gestação. Uma rotina de hábitos saudável, alimentação equilibrada, exames periódicos é fundamental para se preparar à fase mais importante da vida de uma mãe. Parabéns, futura mamãe! Nem acredito que existe um bebê dentro de você e que logo, logo você vai experimentar todas as alegrias de ser mãe. Aposto que você está nas nuvens e festejando muito essa bênção. Que Deus abençoe todas as futuras mamães. Se cuide!